Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ah, se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é acordes ou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão